Olá, sejam bem-vindos ao canal. Como já falamos no vídeo anterior, o fenômeno de corpo incorrupto, é quando um corpo humano, apresenta a propriedade de não se decompor após a morte e sem que tenha passado por nenhum processo de mumificação. Neste vídeo, iremos mostrar mais 5 casos de santos, em que seus corpos permanecem incorruptos, em preservado estado de conservação, mesmo em muitos casos, já fazendo séculos a sua morte. Começaremos por São Silvano de Gaza. São Silvano, viveu por volta do século 4, e foi o bispo da igreja de Gaza. Mas como muitos sabem, durante os primeiros séculos do cristianismo, ser cristão não era nada fácil. E no ano de 303, dava-se início à última, e maior perseguição aos cristãos que já aconteceu. E destas perseguições, muitos foram capturados, entre eles, Silvano, que é pego, e sob a ordem do imperador, condenado pelo crime de ser cristão. Silvano, então, é preso, e obrigado a realizar trabalhos forçados, nas minas de cobre. Mas como nada o fazia desistir da fé em Jesus Cristo. Silvano é condenado à morte. Sendo martirizado através de um golpe no pescoço, juntamente com outros 39 cristãos. O corpo de São Silvano, então, foi enterrado, juntamente com os de seus companheiros de fé. Isso ocorreu no ano 305. E 500 anos depois, quando os restos mortais do mártir, estava sendo exumado, para ser transportado para a igreja onde dirigia. Descobriram que o mesmo se encontrava incorrupto, e hoje, mais de 1700 anos depois, o corpo de São Silvano, ainda existe, e encontra-se na igreja de São Braz, em Dubrovnik, na Croácia. 4. Santa Catarina de Bolonha Santa Catarina, nasceu em 8 de setembro de 1413, em Bolonha. Foi uma freira italiana, que em vida, sendo usada por Deus, profetizava, e realizava grandes milagres. Faleceu em 1463. E o corpo, foi enterrado, sem se fazer o uso de caixão, ou seja, foi sepultada diretamente na cova. Mas 18 dias depois, devido aos muitos milagres, que estavam acontecendo próximo à sepultura. A santa teve o corpo exumado, e além do perfume que emanava do túmulo, descobriram que o corpo da santa, encontrava-se incorrupto, não apresentando nenhum sinal de decomposição. Doutor Maestro Giovanni Marcanova, o médico que examinou o corpo da santa, não conseguiu encontrar uma explicação para o fato. Desde então o corpo foi vestido com roupas limpas, e colocado sentado numa cadeira. E hoje, mais de 550 anos depois, o corpo da santa ainda permanece incorrupto, e encontra-se na capela da Ordem das Clarissas, em Bolonha na Itália. No entanto, por conta da ação de milhares de velas, que ao longo dos séculos foram sendo queimadas pelos fiéis, o corpo da santa, ficou com a coloração um pouco escurecida. 3. Santa Rita de Cássia Santa Rita, a santa das causas impossíveis, nasceu no ano de 1381, em Cássia na Itália. Após perder o esposo e os filhos, tornou-se freira, freira agostiniana. E dentre os muitos milagres que recebeu em vida, carregou por cerca de 15 anos, um estigma na testa, provocado por um dos espinhos da coroa de Jesus. Faleceu aos 76 anos de idade, em 22 de maio de 1457. E em virtude dos muitos milagres que ocorreram durante a morte de Santa Rita, o túmulo da mesma foi colocado num local acessível aos visitantes. Em 16 de julho de 1627. Ou seja, 170 anos após a morte da santa. O Papa Urbano VIII, mandou que o corpo de Rita fosse cuidadosamente examinado, e para surpresa de todos, o mesmo encontrava-se incorrupto, preservado como no dia da morte, a pele, ainda apresentando a cor natural. E hoje? Mais de cinco séculos após a morte da santa das causas impossíveis. O corpo da mesma, embora atualmente se encontre bastante desidratado, permanece incorrupto, e encontra-se na Basílica de Santa Rita de Cássia, em Cássia na Itália. 2. Santa Catarina de Labore Santa Catarina, a vidente da medalha milagrosa, nasceu em Borgonha na França, no dia 2 de maio de 1806. Foi uma freira da Companhia das Filhas da Caridade, e que por três vezes, teve a visão da Santíssima Virgem. Das quais recebeu instruções, para fazer a tão conhecida medalha milagrosa. Faleceu aos 70 anos, conforme ela mesma previu, em 31 de dezembro de 1876. Mais de 50 anos depois, em 1933. Enquanto o corpo da santa estava sendo exumado, para surpresa de todos, o mesmo foi encontrado incorrupto. E quase 150 anos depois, o corpo da vidente da medalha milagrosa, permanece incorrupto, e encontra-se na Capela das Filhas da Caridade, em Paris. Por último, São Francisco Xavier. Embora atualmente devido a tantas idas e vindas, o corpo de São Francisco já se encontre bastante deteriorado. A história do corpo deste santo é um caso à parte, e por isso, merece aparecer nesta lista. São Francisco, o apóstolo do Oriente, como ficou conhecido, nasceu em 1506, em uma região da Espanha, chamada Xavier. Em vida, não só ajudou a criar a Companhia de Jesus. Como foi um grande missionário católico, atuando no Oriente, principalmente na Índia e no Japão. Acredita-se que desde o apóstolo Paulo, São Francisco tenha sido o missionário que converteu mais pessoas ao cristianismo. Faleceu em dezembro de 1552, na China. E em fevereiro de 1553, quando o corpo do santo foi exumado, o mesmo foi encontrado incorrupto. Mas como era do desejo do santo, que os seus ossos fossem sepultados em Goa, na Índia? Em março do mesmo ano, o corpo de São Francisco foi levado para Malásia, onde foi sepultado em um caixão, só que desta vez, com duas camadas de cal, para acelerar no processo de decomposição, o que facilitaria no transporte dos ossos. Mas para surpresa de todos, mais de dois meses depois, quando o corpo foi novamente exumado, o mesmo continuava intacto. E então o corpo de São Francisco foi novamente sepultado, e desta vez, diretamente na terra, misturada com cal. Mas em dezembro de 1553, quando novamente exumaram o corpo do santo, o mesmo continuava preservado. E como depois de todas as tentativas, o mesmo não apresentava sinais de decomposição, ele foi levado a si mesmo até a Índia, para o local onde o santo, desejava que seus ossos fossem sepultados. E desde 1637, o corpo de São Francisco, encontra-se na Basílica do Bom Jesus, em Goa, na Índia. No entanto, depois de tantas idas e vindas, e de quase 500 anos, o mesmo já se encontra um tanto deteriorado. Embora tenhamos falado apenas em 5 casos, segundo a Igreja Católica, existe mais de 2 mil corpos incorruptos, de acordo com os médicos que analisaram alguns desses corpos, a preservação é humanamente inexplicável. Não poderia em condições normais, esses corpos serem encontrados em tão perfeito estado, depois de tanto tempo. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.